E aí rapazes, aqui é o Patofre, sejam muito bem-vindos a minha 12ª tentativa de gravar Rainbow Six City Mano, é sério, se você não me conhece ainda, é prazer, eu sou o Patrinho, tem vídeo de gameplay aqui todo dia Se você é novo no canal, eu sou o cara que destruiu o Rainbow Six, aparentemente Nem eu achava isso tão sério, mas as pessoas ainda levam isso a sair depois de 4 anos de jogo Então, deve ser verdade, mas a gente ficou mais na risada, a gente se diverte mesmo Que seria da nossa própria desgraça, falando em desgraça, meus queridos Essa está sendo, sim, a menor sombra de dúvidas, a minha volta mais difícil ao Rainbow Six Mano, eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo Quando eu paro de gravar e eu jogo sério, tipo, eu faço partidas razoáveis Meu irmão, gravando, é só vergonha, vocês vão ver agora, vocês vão testemunhar o que eu estou falando Ah, Pati, fiz a dinheiro, você é Deus Mano, maldito meme, me maldiçoaram, tá foda, tá foda Mas, eu juro vocês, eu falei décima, é mentira, não deve ser décima, se contar os outros dias Mano, esses últimos dias eu não consegui gravar o Rainbow Desde que eu voltei de viagem, eu mudei de mouse, mudei de mousepad, mas eu peguei equipamentos melhores, sabe? Tipo, novos, não era pra tá tão difícil, mas tá muito difícil, mano Eu lanço a true, não vou mentir pra vocês Você tá vendo esse vídeo, é porque por milagre eu fiz uma partida boa Mas, irmão, tá sendo por milagre, a parada não tem Vamos embora, vai Vai, vamos lá Então, o que tá pegando é que eu não sei o que aconteceu, quando é que eu perdi tanto o ritmo do bagulho Mas a galera manja todos os atalhos do mapa, todos os spots que tem gente Tipo, esse meme do passar quebrando essa parada aí, eu não consigo entender essa parada, irmão Esse cara toda hora faz isso, velho Eles passam quebrando a parada toda e eu não faço ideia Aí aqui, beleza Uma coisa que eu tô percebendo é que assim, mano Ele tá muito... o jogo tá muito tático, sabe? Tipo, isso é um bagulho muito bom, eu acho isso muito da hora Mas tá um tático misturado com conhecimento e... E, mano, eu não tô dando conta de pegar o ritmo, irmão Mas vambora, vai Você reclamar, vou meter o mudinho aqui O cara desceu, eu vou descer também Vambora Sempre tem uma caveira, com ele Não, 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 não O desativador não está mais sob sua guarda Essa é um aliado Olha, velho, eu tava mirado e o cara correndo, mano E eu não matei o cara, velho Tudo bem que eu tava muito moiado, né? Ele precisava peidar... ele precisava xingar minha mãe que eu morria, mas... Olha, mano, é muito incrível, velho Mas, enfim, eu tenho que precisar dar uma segurada pro meu time voltar Meu time voltou, porque meu time mesmo desistiu Mas, manos, eu juro pra vocês, velho Tá a volta mais difícil de todas, mano Eu nunca imaginei que eu ia sofrer tanto pra voltar pro Rainbowzinho, mano Eu tô tendo que apelar, tá ligado? Tipo, que nem... normalmente... Meu amigo, esse cara não fica no time O... O Doc é o que tá dando mais jogo pra mim, assim Tipo, eu consigo plantar... né? Plantar uma posição bem, guardar bem e tal A Miracog dele acaba sendo uma vantagem defensiva bem legal Rotacionar, que vocês sabem que eu sempre adorei Não tô conseguindo Não consigo, mano Se pegou ou o Do Kaeb, ou o Jackal Ou o Lion Mano, tem muito cara que me countera E eu não sei lidar, velho É um bagulho de maluco Vocês não estão ligados Eu não consigo, mano Eu joguei uma de Milt aqui, funcionou um pouquinho Eu joguei uns ataques de Tether, funcionou um pouquinho Mas, assim, não tem nada definitivo, tá ligado? Eu não tô conseguindo, mano Mas eu vou... Mano, eu acredito que eu vou conseguir, velho Eu tô bem dedicado E pra ser honesto, não tá frustrante, sabe? Tipo, tá gostoso por enquanto Espero que não fique frustrante Tô evitando rankings Tô evitando emocionar Tô evitando treta, sabe? Tirei o chat, já que é um rapaz aqui Treinar vai ser muito frequente Então eu tô sem chat Eu tô, tipo, bem tranquilo Mas uma questão de boa não vai se eu falo Também Se eu vejo que Que quer me ofender Também caguei Então, assim, mano É complicadíssimo É complicadíssimo Mas vamos Vamos, 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 mano Mano, manter o foco no Baragonites Certo? Jogar pra valer Porque o bagulho aqui é louco mesmo Beleza Já aramamos ali Aramamos os cantos que a gente consegue Agora é isso, mano É cravar a posição Entender que pode vir cara dali Então aquele cara dali Eu vou cobrir só cobrindo por aqui É isso ou não? Caraca, eu posso Posso cobrir esse ângulo Posso aqui, assim Não é difícil eu cobrir esse ponto aqui Ah, mano Nem foder Uma bomba foi localizada pelos inimigos Vocês vão ser escaneados Iniciar relógio Psss 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 Reza, o último agente aliado. Inimigos eliminados, missão aliada bem-sucedida. Mano. Essas foram as três kills mais difíceis que eu já fiz na minha vida, meu irmão. Eu não é exagero. Não, não, não é, não é. Não é exagero. Eu juro pra vocês, meu irmão, eu tô me esforçando muito, velho. Mas tá gostoso. Puta, eu adoro sentir essa denunha do Rainbow. Tá. Uma coisa que eu tô jogando bastante. E não tá funcionando muito bem, pra ser honesto. Mas eu sinto que é uma coisa que tá meio necessária. É a Ibana e o teste aí ele tá funcionando entre aspas, tá ligado? Mas eu acho que a Ibana, o termite, será que ele voltaria a funcionar? Mas, mano, a Ibana é mais prática, manja. É a Ibana a princípio, só que eu tô encerrado aqui, beleza. Vamos assim. A Ibana tá levemente funcionando. Eu tô vendo que o pessoal não tá pegando termite nem ela e tem muita parede reforçada. As pessoas tão reforçando a parede e ficando muito seguras dentro dessas paredes. Então, eu vejo que a Ibana é uma maneira legal de eu abrir um pouco o bomba e preocupar um pouco mais, limitar um pouco mais a movimentação. A minha dificuldade no ataque tá sendo movimentação, velho. Eu faço muito barulho atacando. Seguro o alt, vou agachado. Mas não adianta, mano. A galera tá muito, tipo, atenta ao áudio, sabe? Então, os caras, mano, tão ligeiros. Eles sabem onde eu tô indo. Eles sabem o que eu tô fazendo. E, mano, eles tão me... Me entubando, velho. Principalmente, mano, barulho, velho. Eu dou um passinho. O maluco já vem com a mira na minha cabeça. Então, a galera já acostumou... É muito bizarro, mano. Mas os caras sabem que eu tô agachado. Os caras sabem que... Tipo assim, se fosse um ou outro, eu choro ali. Ah, não é hack. Não, mano. É todo mundo, tá ligado? Quando todo mundo tá fazendo um negócio... E eu sei que não tá todo mundo de hack... Eu só posso levar em consideração que a galera tá, mano... Muito bosta no joguinho, tá ligado? Tá, tá, tá foda, mano. Tá foda mesmo. Mas vambora. Vamos lá. Mais um round de zoom. Vamos se concentrar. E torçam por mim. Partiu. Boa, Ash. Aí sim. Sou bravo demais, mano. Ele falou que ia fazer isso de propósito. Vamos lá, deixa eu conversar. Calma, Riba. Meu Deus do céu, pera aqui. Ah... Não... Puta, não é bem que me matou, velho. Ah, muito minhado, mano. Os caras tudo circulando. Quer dizer, isso são coisas que não acontecem mais. Tipo assim, por que ninguém mais rola essa circulação? Por causa da porra da Docaeb. Mas eu nunca pego o time que é a Docaeb. Mano, tá embaçado, velho. Eu juro, mas mano, clã. Eu juro, velho. Eu nunca treinei tanto na minha vida, mano. Eu quero muito trazer um conteúdo maneiro de Rainbow pra vocês, mano. Vocês não estão ligados. Eu não tenho como falar com ele. Eu queria muito poder falar que a caveira tá fora e que ele pode entrar e plantar. E gerar o caos. Acautela que o cara coloca a cabeça e tal, mano. Eu não... Puta, eu não tava muito habituado a jogar assim, tá ligado? Eu não tava muito assim. Nossa, mano. Esse CF aí jogou fino, hein. Cagado da porra. Cagado não, né? Tava preparado, mas enfim. Ai, meu Deus. Glass e caveira. Fica embaçado pro glass, né? Coitado. Ah, ponto decisivo já pros caras, mano. Então, vambora. Vamos apelar a Jidokzira. Que é o que eu tô conseguindo jogar, tá ligado? É o bagulho. Tá foda. Manos, mas eu juro pra vocês. Eu tô treinando muito, mano. Eu tô me esforçando muito, tá ligado? Mas assim, não entendo isso como um sacrifício. Eu acho bem legal falar isso. Eu tô bem empolgado pra jogar. Não jogaria, se não estivesse afim. Não jogaria, se não estivesse empolgado. Então eu tô me divertindo, treinando tudo de novo. Mas tá realmente muito difícil. Essa vai ser sobra de dúvidas da Cisna mais sofrida pra mim. Eu não tenho dúvidas disso, sabe? Tipo, tá muito embaçado mesmo. Mas eu acho que a gente pega o ritmo novo do jogo, sabe? Tipo, for jogando, for treinando, for tentando, não for desistindo, acho que vai. É que nem, mano. Fortnite, desde que eu voltei de A, joguei bastante já. E eu só comecei a voltar a pegar o ritmo, mano. Com 10 horas de jogo, tá ligado? Você vê que rola ainda uma expectativa, né, irmão? Vai, amiga, coloca os seus clones aí. Tá, já tem um cloninho aqui. Adoro esses cloninhos, mano. Isso aqui ajuda demais, velho. Como oficialmente perder não é uma opção. É que os cobertão razoável, mas... Talvez, Iban, não seja o caminho, mano. Talvez quando o cara reforça, o negócio é deixar reforçado, mano. Eu não sei, tiozão. Eu não sei mesmo, velho. Ah, embaixo, velho. Que isso? Ele matou alguém, esse rival aí? Que loucura. Boa, caralho, maluco de gol. Ligou, mano. Ligou, velho. Caralho, maluco tava muito nervoso, tiozão. Pior que assim, se essa mira, por exemplo, dele tivesse ficado cravada, eu suspeitaria. Mas ela ficou um pouquinho pro lado. Quando ele deu a cara, ele deu uma adentadinha, ela demorou. E aí, capitão? Aí você tá arrastando, hein? É, maluco jogou o fino, mano. É, maluco jogou o fino. Tem que ser, tem que ser. A sua sorte aqui é de noite, senão eu te dá um pau aqui agora. Eu acho difícil, hein? Só, só por um minuto, hein? É, ruim aí. Ainda bem que não falei nada. Eu também quero um pau aí. Ele tá oferecendo. Vamos dividir, velho. Só tem pequeno. Não, não. Porra, velho. Aí não dá. Aí no Japão, mano. O uso dele, então. Ô, mano. Você precisa utilizar a 3-zone pra localizar as bombas. Esse cara, mano, jogar de madrugada é isso, né, pessoal? Gente, aqui é uma tarde, é mais 18. Vambora, vai. Vamos descobrir onde é que... Onde é que tá essa babá... Essa banana. Ai. E Jäger circulando, né, velho? Olha que desgrama. Que desgrama. Acho que o cara vai ficar na máquina de refri ali, hein? Inseção em 5 segundos. Tá, entrar rápido por aquele corredor. Tentar garantir ali de cima. Tá, até a localização da bomba e desative-a. Tentar garantir ali de uma bomba. Então, meu drone garante que eu pulo ali, sem dar as costas. Já tenho garantido o tiro aqui. Peraí, meu time já tá, mano. Caralho, esse maluco é sinal desse Rivaly aí, o bicho tá nervoso, tio. Escada abaixo, viu? Último inimigo, somente emente. Lentando. Ativador pronto e ativado. Puta, ele vai cair. Mano, vocês não têm ligado. Vocês não têm ligado quanto tempo eu treinei pra fazer esse vídeo, velho. Mas, ó, espero que tenham gostado. O Rainbow está de volta. Eu estou de volta. Ou não, tô tentando. Mas a gente vai conseguir. Não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e tamo junto. O YouTube tá me sacanando as notificações, então conto com vocês pra divulgar. É nóis, um beijo. Patifão. Ainda bem que o Rivaly aí também decidiu estourar, né? É nóis. Um beijo. Valeu, rapaziada do time. Tamo junto, hein? Valeu. Falou. Tchau, tchau.